Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do nosso livro Palavras de Vida Eterna, da parceria do nosso saudoso Chico com Emmanuel. Saúde! Os trabalhadores, irmãos, frequentadores, simpatizantes do nosso grupo espírita Francisco Xavier que vem acompanhando o nosso canal. Continue nos assistindo. Irmãos, hoje nós vamos ler o capítulo 141. O título é Hospitalidade. Então vamos ler aqui Paulo Hebreus, capítulo 13, versículo 2, que diz assim, Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Olha que bonito, né? Esse recado. Então Emmanuel nos diz assim, É provável que nem sempre dispõe dos recursos necessários à hospedagem de companheiros em casa. Obstáculos e vínculos domésticos, em muitas ocasiões, determinam impedimentos. Se a parentela ainda não se comprasse contigo na cultura da gentileza, não é justo violentes a harmonia do lar, estabelecendo discórdia em nome do Evangelho que te recomenda serví-los. Muito interessante, né? Essa parte aqui, né? Nada razoável empilhar amigos em espaços irrisórios, impondo-lhes constrangimento à conta do bem-querer. Todos nós, porém, conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Nem todos os desabregados se classificam entre os que jordeiam sem teto. Aqui e ali surpreendemos os que vagueiam deserdados de apoio e convivência. Observa e telouás no caminho a te pedir asilo ao entendimento. Dá-lhes uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, um momento de atenção. Às vezes, aquele que hoje reergue com a tua migalha de amor é quem vai te solucionar as necessidades de amanhã num carro de bênçãos. Não te digas inútil, nem te afirmes incapaz. Ninguém existe que não possa auxiliar alguém estabelecendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Sábio, nosso querido Emmanuel, muito lindo esse trecho. Mas o que me chamou muito a atenção foi essa parte aqui que eu vou repetir. se a parentela ainda não se comprasse contigo na cultura da gentileza, não é justo violentes a harmonia do laço, estabelecendo discórdia em nome do evangelho que te recomenda serví-los. Muito interessante esse aviso de Emmanuel. Porque quantos de nós é o único numa família, às vezes até bem grande, que é espírita, que abraçou a doutrina. Então, qual é a nossa parte? Não é violentar a harmonia, como diz aqui. Querer impor o que a gente já tem dentro de nós para aqueles que não estão ainda nos acompanhando. Então, qual é a maior tarefa no lar? É dar o exemplo. O exemplo do que já aprendemos nessa doutrina de amor. Termos calma, como diz assim, paciência, não estabelecendo discórdia jamais. Porque sempre, meus amados, o calado vence. Então, é melhor calar, ouvir, do que às vezes falar demais. Não precisamos fazer oratória no nosso lar na questão espiritual. vamos ter paciência, vamos ter paciência com os nossos familiares. Um dia, quem sabe, chega a hora de eles abraçar também essa doutrina. Mas vai depender muito do nosso exemplo. Então, eu achei muito lindo o que Manu diz. Esse final aqui que ele diz assim, às vezes, aquele que hoje se ergue com a tua migalha de amor é quem vai te solucionar as necessidades de amanhã num carro de bênçãos. Não te digas inútil nem te afirmes incapaz. Ninguém existe que não possa auxiliar alguém estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Se a gente não pode abrigar, hospedar em casa, como fala aqui o nosso querido Paulo, se a gente não tem condições de fazer eles nos visitar, não custa nada de vez em quando fazer um contato. Porque hoje em dia é tão fácil, né? A gente pega o celular, manda mensagem, pergunta como é que está. E sempre é muito interessante quando a gente sente assim, aquela pessoa vindo na nossa cabeça. Aproveita esse momento. é a hora que talvez ele esteja precisando de uma força, de uma ligação, de um perguntar como é que tu estás, meu querido. Estava pensando em ti, me deu saudade. É a coisa mais sublime, né? Quando alguém se sente lembrado pela gente, né? Que às vezes ele está passando por um momento difícil e não tem coragem, né? De nos procurar e falar, mas nós vamos a eles dando conforto, dando carinho, conversando, né? É o ombro através da mídia. Então é isso aí, muito lindo. E essa última frase eu achei sublime. Ninguém existe que não possa auxiliar alguém estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. E se tu não tem condições de fazer nesse contato, ora, porque a prece, né? Vai nos conectar tanto com a espiritualidade maior, como alguém que nós estaríamos pedindo, né? Força, coragem, através dessa conexão de amor que fizemos através da prece. Então é isso aí. Tantas maneiras hoje em dia a gente encontra, né? De fazer esses contatos com as pessoas. Como agora, nesse momento, nós estamos aqui conversando, né? Conversando com o coração. Então, meus amados, fica o recado muito lindo de hoje, né? Da hospitalidade. Hospitalidade do amor. Que Deus continue nos amparando. Jesus nos abençoando. Até a próxima, meus queridos. Um grande abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. O que é o nosso site? 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 Legenda Adriana Zanotto